Continuando nossa série de inverno aqui no canal, hoje uma receita de inverno que aquece qualquer coração. É muito gostosa, na minha opinião, massa tem a ver com inverno. Com vocês, ravioli de gema. Vambora, vamos cozinhar! Eu vou começar pelo recheio. Temos aqui ricota, vou destrinchar aqui no processador. Aqui eu vou colocar sal, pimenta do reino e tenho aqui grana padano. Pode ralar bastante. Joga dentro do processador, fecha e bate. Destrinchou a ricota, eu vou colocar creme de leite fresco e bate. Eu vou colocando à medida que eu vejo que precisa de mais. A gente quer criar uma pasta aqui de ricota. Então coloca, bate. Falta só mais um pouquinho. Descobri uma tampinha aqui, nem preciso abrir a... Já se inscreve no canal por essa cabacice minha aqui. Se inscreve. Você acordou feliz hoje, está aqui na nossa temporada de inverno, acompanhando todos os vídeos. De novo, eu fico inconformado que tem gente que assiste a gente aqui e não está inscrito no canal. É de graça. Clica aqui embaixo, deixa um like para a gente. Sua inscrição é gratuita, mas para a gente é muito importante. Vou colocar aqui dentro também um pouquinho de azeite. Olha só o que a gente tem aqui, deixa eu ver. No pão já, sucesso. Agora, tem uma panela com água quente aqui e espinafre. Somente as folhas aqui para dentro. Eu quero cozinhar isso rapidamente, por aproximadamente 20 segundos. É mais do que o suficiente. Está rolando uma briga ali atrás, vocês estão vendo? Olha! Eu que vou comer o prato do Léo! É isso que eles estão falando. Sou eu, cara! 20 segundos se passaram. O que a gente quer? A gente quer essa beleza do verde aqui, ó. A gente está branqueando as nossas folhas. Idealmente, a gente jogaria isso daqui na água gelada. É o que eu vou fazer aqui. Tirei do quente a água gelada. Interrompe o cozimento. Retira toda a água do espinafre. E aqui, ó, com uma faca eu vou tirar alguns pedacinhos. Isso vai facilitar na hora que eu jogar aqui no processador. Pode jogar aqui. Bate. Tempero quase pronto. Vou colocar um pouquinho mais de pimenta do reino. Eu experimentei aqui, falta um tico de sal. Pode mexer aqui. Galera, eu vou falar bem a real. Isso daqui para recheio de massa, se você for fazer só uma... Cara, eu quero fazer um ravioli de espinafre ricota, sem a gema. Rala um pouquinho de limão siciliano. Ele abre um sabor bem gostoso e não precisa de nada além disso. Esse recheio com limão siciliano e molho de tomate é esmagador, assim. É muito gostoso. Aqui, sem muito mistério, vou colocar ele num saco de confeitar. Olha só que lindo que fica. Se você quiser mais lisinho, você bate mais a ricota, que ele chega num aspecto bem lisinho. Aqui, ó, temos o recheio. Deixa aqui de lado e a gente vai fazer a massa. Eu tenho aqui farinha de trigo, sêmola de trigo. Vai aqui para dentro. E eu vou colocar aqui cinco gemas. Para esse preparo aqui, eu não vou utilizar a clara. Só gema. Vou colocar um pouquinho de sal. E nessa receita de ravioli, um tico de azeite. Parou. Lembrando vocês que todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. Não tem segredo nenhum. Eu vou começar misturando aqui. Vai chegar um momento que o garfo já não te ajuda mais. E aí a gente trabalha com a mão. A gente vai ter uma massa de macarrão bem amarelinha. E ela é assim, rígida mesmo. Léo, não acho sêmola na minha cidade. É difícil de achar. Eu já ensinei a mais básica, galera. E eu adoro. Cem gramas de farinha de trigo, um ovo. Viu que a massa está precisando um pouco mais de farinha porque ela está pegajosa? Um pouquinho mais de farinha. Está tudo certo. A gente tem aqui a massa homogênea. Agora eu preciso dar descanso para ela. Eu vou enrolar isso daqui num plástico filme. E vou dar pelo menos meia hora. Preferencialmente eu deixo uma hora. Ou eu faço isso daqui no dia anterior. Quanto mais tempo você der, melhor. Claro que é assim. Não é para fermentar a massa também na sua geladeira. De um dia para o outro está assim, o cenário ideal. Vou deixar meia hora. A gente vai abrir e rechear. Bom, vamos abrir a massa. Eu gostaria, sinceramente, de dar um pouquinho mais de tempo. Só que aqui a gente tem que contar que estamos a céu aberto. Pode começar a chover a qualquer momento. Então vamos com essa receita aqui. Eu vou dividir essa massa ao meio. A outra metade volta aqui para o plástico filme. E com o rolo, eu vou amassar ela desse jeito aqui. Isso vai ajudar a passar ali no cilindro. Não precisa abrir muito não. É realmente só para ajudar a gente nessa primeira passada. Então pode ir passando aqui. Nas primeiras passadas, você vai passar, dobra ao meio e passa de novo. Vai diminuindo a espessura e vai passando. Olha essa massa que linda. Bem amarelinha. A gente quer uma massa o mais fina que você conseguir. Por quê? A massa quando toca na água, ela infla. Se tiver como fazer um papelzinho de massa, é o cenário ideal. Eu não estou satisfeito com a espessura aqui do cilindro. O que eu vou fazer? Eu vou dividir essa massa em dois. Vou dividir de novo. Está muito grandona. E aí o que eu vou fazer? Para eu chegar na espessura que eu quero, vou passar um pouco mais do rolo aqui. O que eu quero é um papelzinho. Você vai conseguir enxergar o outro lado. Então eu vou reservar essa massa pronta aqui e vou passar aqui mais um pouquinho no rolo em todas elas. As massas já estão no jeito. Como que a gente faz para rechear? Estico uma massa aqui. Vou pegar o nosso recheio. O que vai acontecer aqui? Deixa eu já mostrar para vocês. Eu vou improvisar. Normalmente a gente faz isso daqui com um cortador de inox. Nem todo mundo tem um cortador de inox. Então eu peguei um potinho que vai fazer o nosso molde do raviolone. Então aqui ó, eu vou fazer dessa maneira aqui. Vou subindo, subindo, subindo. Parou. Venho com a gema. Como que a gente fecha agora? Vou molhar meu dedo aqui na clara e vou passar aqui em volta do raviolone. Para não dar problema, vou fazer o seguinte, vou pegar uma massa, vou colocar aqui em cima. Nesse momento a gente precisa retirar o ar. Então você vai vir com essa parte aqui das suas mãos e vai apertar aqui. Grudou. A gente vem com o copinho, coloca aqui. Olha só. Bem certinho. Massa recheada. A gente vai fazer o cozimento dela e eu vou te ensinar um molhinho maravilhoso, bem simples de fazer e que vai resolver sua vida. Panela bem quente, já com água. A gente vai cozinhar. Por que a gente faz a massa bem fininha? Porque o tempo de cozimento dela também tem que ser rápido. Porque senão a gente vai cozinhar a gema por completo. Não é a intenção. Sem muito mistério. Água bem quente. E a gente coloca os bichinhos aqui para nadar. Enquanto eles vão cozinhando, a gente vai fazer o molho. Esmago o alho. Vou colocar três dentes. Por quê? Porque eu gosto. Com casca e tudo. Aqui para dentro. Uma quantidade generosa de manteiga. E por enquanto é isso. Eu tenho que esperar. Porque eu só tenho uma boca de fogão e... Aceita que dói menos, Leonardo. Tem até um vinho aqui que eu vou fazer o quê? Eu vou dar um gole. Por quê? Já está frio. Eu mereço. Deixa eu ver. Horrível. Puta, esse é ruim. Não vou negar para vocês, mas esse vinho aqui não é bom não. É doce que só. Raviolone cozido. Vou colocar um aqui no prato. Dois. Eu acho que é o suficiente para uma pessoa. Caso você queira mais, só fazer mais. Delicado. Bonito. Do jeito que a gente gosta. Eu já vou colocar essa panela para cá. E a gente entra com a manteiga para o fogo. Dentro aqui da panela, vai sal. Menta do reino. Vai um tomilhozinho também. A gente quer bastante manteiga. É a base do nosso molho. Fica muito gostoso. E a gente vai aqui, escutando esse barulhinho. Fica mais um pouquinho. O que eu estou deixando aqui? Ela ganha essa cor, escurecer. Ela traz um outro aspecto na boca, quando ela está assim mais escurinha. Agora, um pouquinho de vinho. Mexe. Evaporou o álcool. Deixa eu ver. Ácido. Na medida. Perfumado. Eu diria sofisticado. Olha aqui. Vai aqui em cima. Falta uma coisa. Um pouquinho de parmesão. Por último, não menos importante, eu vou tirar aqui umas folhinhas de manjericão. E vou colocar aqui no prato. E está aqui. Raviolone de gema com espinafre, ricota e um molhinho de manteiga e vinho branco. Especial. Agora chegou o momento mais importante. Olha isso. Gente, vocês não estão entendendo. Um dos melhores pratos que a gente já gravou aqui no canal. Com esse molho, ele traz uma acidez e deixa tudo assim, maluco na boca. É um prato bem gostoso. Funciona muito bem para essa época do ano. Bem quentinho, gema mole. Para mim, é incrivelmente gostoso. E eu tenho certeza que quem fizer, vai adorar. Obrigado a todo mundo que tem acompanhado a nossa série de inverno. Dá um trabalhão danado fazer isso daqui. Vocês não fazem ideia. Tem muita gente envolvida aqui por trás das câmeras. Semana que vem é o último episódio dessa série, infelizmente. E é uma sobremesa que vocês pediram bastante, que é o canole. Já se inscreve no canal para acompanhar quando sair a receita. A gente se vê na próxima. Muito obrigado novamente. Valeu!